E a venda de produtos pela internet tem aumentado ano após ano, né? O hábito de consumo tem feito com que os olhos estejam voltados para esse mercado. Tanto que novas regras que trazem segurança para os compradores já estão em vigor. Luciana é uma consumidora virtual nata. Há mais de 10 anos ela criou o hábito de comprar pela internet. E desde então não abre mais mão dessa comodidade. Tudo que você compra é pela internet. Olha, eu posso dizer que 80% sim. Acho que só não mesmo mantimentos, né? Que a gente não tem como escapar de mercado. Mas de resto, até roupa, sapato, tudo pela internet. Mesmo fazendo as compras no automático, as informações dos produtos não passam despercebidas pela assistente financeira. Eu passo sempre para o meu filho procurar confiança nisso, né? Buscar, procurar saber a facilidade que eles te dão, confiabilidade, presteza deles. Eu acho que em termos de uns anos para cá, sei lá, até uns 5, 6 anos para cá, está muito mais confiável. Apesar de alguns sites estarem mais confiáveis e as informações mais claras, desde dezembro do ano passado, algumas regras mudaram para as empresas online. Agora, esses comerciantes são obrigados a expor de forma clara informações sobre preços de produtos e serviços. A lei exige que junto de toda a imagem do produto à venda seja colocado preço à vista. Além disso, o site tem que trazer descrição dos artigos sobre possíveis descontos, parcelamentos e juros. Se o produto oferecer algum risco ao consumidor, por exemplo, os brinquedos, o site também tem de informar. E os caracteres precisam ser facilmente legíveis. O tamanho da fonte não pode ser menor do que 12. Essas regras, em geral, já existiam para o comércio físico, essas especificações, a forma de divulgação dos preços, dos parcelamentos, das taxas de juros. Agora, essas regras passam a ser aplicadas também no comércio eletrônico. A mudança é mais um avanço em relação aos direitos do consumidor. Mas é preciso estar de olho. Caso encontre qualquer irregularidade no produto ou no preço dele, a orientação é procurar o órgão de defesa do consumidor com prints ou fotografias que comprovem a violação. Existe a punição imposta pelo PROCON também, inclusive de multas que variam de aproximadamente, vão no mínimo de 900 até 9 milhões aproximadamente de reais. A depender do tamanho da empresa, da gravidade da infração, do faturamento também dessa empresa, tudo isso é analisado no ato da imposição das penalidades. Obrigado.